Aprofundamento que já caiu em diversas provas até no ITA. Não significa que é uma pergunta que você não conseguiria responder, você que não vai fazer ITA. Poderia cair no Enem e a gente conseguiria responder. Observe aqui um gráfico de aquecimento de uma substância pura, porque tem dois patamares bem claros, ponto de fusão, ponto de ebulição, inclusive é da água, ponto de fusão zero, ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Está aqui o gráfico de aquecimento da água. Só que ele colocou aqui a temperatura versus calor. Observe, vamos fornecendo calor, aqui é sólido, gelo. Agora aqui é sólido e líquido, gelo e água líquida, fusão. Observe que a quantidade de calor absorvida durante a fusão vai ser bem menor do que a quantidade de calor absorvida durante a vaporização. Cada espaçozinho desse está correspondendo a 4 quilojoules. Ok, agora depois do ponto de fusão, a água vai aquecendo, água líquida, até chegar ao ponto de ebulição. Observe que a passagem de líquido para vapor absorve uma grande quantidade de calor. Nós temos água líquida e vapor, vaporização. E depois nós só temos vapor de água. A pergunta que já caiu em diversas provas, inclusive no ITA, no ITA a pergunta era assim, explique, sem fazer conta, por que o calor de vaporização da água é muito maior do que o calor de fusão da água. Isso você vai ver também em termoquímica. Calor de fusão é a energia necessária para fundir 1 mol de água. Calor de vaporização é a energia necessária para vaporizar, ou para entrar em ebulição, 1 mol de água. É sempre para 1 mol. Os calores, você vai ver isso na termoquímica, é sempre para 1 mol. Isso não é só para a água não, pessoal. Por que será que para passar de líquido para vapor, precisa de muito mais calor do que para passar de sólido para líquido? A pergunta geralmente é feita com a água. Mas não vale só para a água. Olha esse gráfico aqui, que mostra os calores de fusão e de vaporização para diversas substâncias. Calor de fusão do butano é 5 kJ por mol. Tem que absorver 5 kJ para fundir 1 mol. Já o de vaporização é 24. Do éter, de fusão é 7 kJ por mol. Do éter, de etílico, o de vaporização é 29. Da água, o de fusão é 6. Para fundir 1 mol de água, tem que absorver 6 kJ. Para vaporizar 1 mol de água, tem que absorver 41 kJ. O mercúrio, para passar de sólido para líquido, 1 mol de mercúrio, tem que absorver 23 kJ. Para passar de líquido para vapor, tem que absorver 58 kJ. Vamos nos concentrar no que foi perguntado em diversas provas, sem fazer conta. Você não precisava decorar que era 6,41. Precisava saber que o calor de vaporização é muito maior do que o calor de fusão. Alguém sabe responder? Pessoal, o que acontece quando a água sólida se transforma em água líquida, que é fusão? E o que acontece quando a água líquida se transforma em água gasosa ou água vapor, que é a ebulição? Lembrando que, quando nós formos estudar o modo de ligações intermoleculares, eu vou falar isso de novo. Aqui entra como aproflamento, como parênteses. Pessoal, quando a água passa de sólido para líquido, na fase sólida, já existem ligações intermoleculares entre as moléculas de água, que são pontes de hidrogênio. Na fase de gelo. Quando a água está fundindo, apenas algumas pontes de hidrogênio vão ser rompidas. Porque na fase líquida ainda tem ponto de hidrogênio entre as moléculas. Então, para a água sólida se transformar em água líquida, o que é que acontece? As ligações intermoleculares, que no caso são pontes de hidrogênio, são rompidas parcialmente. Uma parte delas vai ser rompida. Na fase sólida, a água sólida, que é o gelo, tem ponto de hidrogênio. Na fase líquida, a água líquida tem ponto de hidrogênio. O que aconteceu daqui para cá? Da fase sólida para a fase líquida, algumas pontes de hidrogênio foram quebradas. Como apenas algumas pontes de hidrogênio são quebradas, tem que absorver energia para quebrar ligações. Tanto ligações entre átomos, como ligações entre as moléculas, que são as famosas ligações intermoleculares, tem que absorver energia. Beleza. Agora, o que é que acontece quando a água vai passar para a fase de vapor? Teoricamente, na fase de vapor, todas as moléculas estão isoladas. Então, na fase de vapor, não existem mais ligações intermoleculares. Então, para a água líquida se transformar em água-vapor, todas as pontes de hidrogênio têm que ser rompidas. Para quebrar todas as pontes de hidrogênio, tem que absorver muito mais energia, 41 kJ, do que para quebrar apenas uma parte delas, 6 kJ. Teoricamente, porque a gente sabe que no gás, vocês vão estudar no modo de gás, no gás ideal, teoricamente, todas as partículas estão isoladas umas das outras e não existem ligações intermoleculares. No gás real, algumas moléculas podem chegar a interagir uma com a outra e formar ali alguma ligação intermolecular entre elas. Mas, se não são todas, é a maior parte, quase que a totalidade das ligações de hidrogênio são rompidas quando a água líquida passa para a água-vapor. Então, questão que, para nós, fácil, sem fazer conta, não tinha que fazer nenhuma conta. Era só raciocinar. É por isso que o calor de vaporização é muito maior do que o calor de fusão. Porque quando você passa de sólido para líquido, você não separou todas as partículas. Então, você rompeu apenas alguns tipos de ligações intermoleculares. Uma parte delas, para vaporizar, para passar de líquido para vapor, teoricamente, tem que quebrar todas. No caso da água, a ligação envolvida é ponte de hidrogênio. Inscreva-se no canal!